Música Sabe aquela famosa bolacha de Natal tradicional nessa época do ano? Nessa semana nós vamos conhecer uma receita diferente, enriquecida com batata cará. Música Anote os ingredientes para fazer o biscoito de Natal com batata cará. Dois ovos, meia xícara de chá de açúcar cristal, meia xícara de chá de açúcar mascavo, meia xícara de chá de nata, duas colheres de sopa de linhaça triturada, meia xícara de chá de leite, uma xícara de chá de batata cará triturada, uma colher de sopa de sal amoníaco e farinha até o ponto de abrir a massa. Música Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os ovos e vai bater eles levemente, assim com a colher, né? Adicionamos também o açúcar, então uma xícara de açúcar metade mascavo, metade branco. Por quê? Porque a massa ela se torna muito pesada, então a gente não consegue colocar somente o mascavo, porque o mascavo ele é um açúcar vivo, né? Ele mantém as propriedades nutricionais, mas ele é mais pesado porque ele contém mais água. A gente coloca também a nata e essa nata, inclusive, pode ser a nata que vocês têm na colônia. E quanto mais ácida for a nata, melhor ela é para a bolachinha. Pode ser também manteiga, o que vocês tiverem, queixmir, tá? Leite ácido, tudo o que vocês tiverem podem acrescentar aqui como uma fonte de gordura. Então a gente bate bem esses três ingredientes. Agora a linhaça, que são duas colheres de sopa de linhaça triturada. Inclusive, assim, uma informação bem importante. A linhaça, como ela é um ácido graxo essencial, né? Ela tem muito óleo, ela não pode ser triturada assim muitos dias antes. Ela tem que ser triturada assim para consumo de três dias, para evitar essa oxidação do óleo. E aqui a gente está acrescentando ela como uma fonte de fibra. E também de gordura insaturada, monoinsaturada, né? Agora a gente acrescenta o leite. O leite também pode ser... Tudo que vocês tiverem na propriedade, vocês utilizem. Vocês não precisam comprar nada. E aqui está a sua batata cará já triturada. Se vocês forem olhar, olhem a cor da batata cará. Eu triturei ela no liquidificador com um pouquinho de água. Só que a gente tem que primeiro picar ela e botar água, porque senão ela não se desmancha. Agora olhem a cor natural da batata, olha. Se eu for cortar, olha a diferença. Como ela oxida, né? Porque a batata, ela contém uma... A gente chama isso de saponina. Então a gente não pode deixar ela muito tempo antes triturada. A gente tem que triturar ela quase que na hora de utilizar. E como fermento, e até para deixar a massa mais porosa, a gente usa então o salamoníaco. Na verdade, a gente usa uma colher de sopa com ele seco. Esse alimento, ele não é integral. É importante a gente dizer isso. Ele só é enriquecido, tá? Então ele tem bastante fibra, porque nele vai a linhaça já triturada e também vai a batata cará, que é riquíssima em fibra. A farinha, a gente vai colocando ela aos poucos. Não tem necessidade de peneirar ela. A gente vai colocando ela devagarinho para dar o ponto. Essa massa, com o tempo que a gente vai fazendo, ela vai ficando bem pesada. Então se eu fizer em grande quantidade e quiser fazer ela na bacia mesmo, é bem complicado, porque ela fica muito pesada. Então não tem como a gente escapar de entrar com as mãos aqui, tá? Então eu tenho uma forma bem boa de fazer. Eu dou um ponto, mais ou menos até onde eu consigo ir com a colher, e depois eu vou abrindo ela na mesa. Pode ir colocando. A massa, ela vai ficando bem escura, olhem. Né? Parece até um alimento integral, mas na verdade é por causa do... Por causa do cará, né? Pessoal, assim, ó. Quando eu não consigo mais ir com a colher, ó, que ela fica muito pesada, né? Aí eu faço o seguinte, eu deixo na bacia. Eu deixo essa massa na bacia. E vou colocando farinha na mesa. Untando a mesa com bastante farinha. E aí eu pego um pouquinho dessa massa e coloco em cima da mesa, ó. Daí eu vou juntando devagarinho essa massa, porque o importante é que ela também fique bem macia, tá? Que ela não fique uma massa dura. Tipo assim, ela vai ficar bem dura. É difícil de morder em função do amido que ela tem, né? E dessa fibra toda que ela tem. Então a gente vai juntando na mesa, aos poucos, devagarinho assim. E vai formando aquela bolinha de massa. Quando eu penso, assim, que eu vou conseguir abrir, eu tiro um pouquinho pro lado a farinha e deixo só em cima da mesa aquilo que eu vou precisar. E vou, e pego o rolo e abro. Só que eu tenho que sempre enfarinhar bem, porque senão ela gruda. É uma massa bem delicada e ela vai se rasgando. Posso fazer ela da espessura que eu desejar. Se eu gostar de massa mais grossa, eu faço mais grossa. Se eu achar, se eu gostar de massa mais fina, cada um faz ao seu gosto, né? E agora, então, a gente pode utilizar qualquer forminha, né? Mas a gente preferiu, assim, optou por forminhas já com motivo de Natal, porque é uma receita, sim, que pode ser feita perto do Natal, assim, pra fazer biscoitinhos até pra dar de presente, né? Colocar na cesta, enfim. E a gente optou por forminhas de Natal. Então, já sai no formatinho do sino. Ó, então a gente agora só coloca dentro da forma e leva ao forno pra assar. Pessoal, olha só, é mais ou menos uma distância assim, né? Que a gente coloca, porque ela vai crescer. E daí ela vai aumentar um pouquinho o tamanho dela. Então, a gente tem que deixar um espacinho, senão ela gruda toda. E assim, não precisa untar, não precisa passar gordura na forma. A gente passa farinha, mesmo ela sendo de alumínio, a gente passa um pouquinho de farinha que ela não gruda. Aí leva pro forno, o forno tem que ser pré-aquecido em torno de 200 graus, assim, uns 5, 6, 7 minutinhos, pronto o biscoitinho. Aí, quem quiser, deixa um pouquinho mais, fica torradinho ou tira quando, por exemplo, tu bota o dedo assim em cima, tu vê que ela não gruda mais no dedo, tá pronto. A gente pode fazer aquele merengue que a gente fazia em casa, por exemplo, que tu cozinha aquela calda com açúcar, né? E depois tu derrama em cima das claras já batidas em neve. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br. Raul de Oliveira Almeida, de Porto Alegre, nos escreveu querendo saber a receita do pão de açafrão que nós mostramos aqui no programa e também nos pergunta sobre o valor nutricional da salsicha e se é aceitável substituir a carne. Pela salsicha. Raul, nossa cartinha já está sendo encaminhada para a sua casa juntamente com a receita e algumas dicas sobre o açafrão. E sobre a salsicha, importante destacar que o ideal numa alimentação saudável é priorizar alimentos in natura e evitar o consumo de processados. Então, sem exageros, viu Raul? Muito obrigada pela carta, um abraço para você e se você tem alguma dúvida ou quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é rio grande rural, caixa postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150053 e o e-mail é rgrural.emater.che.br. E nós encerramos por aqui o Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.